M-O-M-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are! Hey, Franky's got me falling apart Uh, Dragulor, I'm stealing my heart Cloudy and Wolf, you make me hallowed the moon The man of your fire's fish in this lagoon Ah, Cleo, denial, you so beguiled Even though you act so vile Ah, and Deuce has Stone Cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Então, alguém sabe qual é a porta de entrada Da casa da Twyla? Hum, eu acho que é essa A casa da Twyla é muito legal Você vai ver Oi, meninas Podem entrar Ai, que legal Adorei a sua casa, Twyla É tão... você Você não se perde Não, é fácil depois que você começa a pegar o jeitinho dela Tenha cuidado com essa caixa É do meu pai O bicho papão Você não vai gostar do que tem aí Bom, eu vou pegar uns salgadinhos Cleo, a Twyla não disse pra você não abrir essa caixa? Eu não sou mal educada ou curiosa pra querer abrir Ai, só sim, só uma olhadinha Ah, quem soltou os pesadelos? Acho que foi... ninguém Twyla, pode colocar eles de volta na caixa? Eu não sei como Eu sei lidar com isso Escutem aqui, pesadelos Eu quero que vocês voltem pra aquela caixa agora mesmo! Viram? Tem umas instruções aqui Pra devolver os pesadelos pra caixa Basta dizer as palavras mágicas E qual é a palavra mágica? Abre cadabra! Poucos poucos Tadá! Piririm parará pra caixa voltar Não tá funcionando Poderiam voltar pra caixa Pesadelos Por favor Acho que não é só uma palavra mágica São duas, por favor Eu não disse Gente, até que foi legal Eu tenho uma ideia Abrir as outras caixas do meu pai Não! Na verdade, que tal a gente só ficar aqui e estudar? Que tal? Por favor Música